Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a receitinha do meu pré-xampu favorito Ele é um pré-xampu mais potente Então eu consigo, além de proteger as minhas pontas da ação do xampu Eu também consigo um tratamento Se você tiver com as pontas espigadas, maltratadas, sabe? Quando você olha assim e pensa que não tem mais jeito Que você precisa cortar o cabelo Faz esse pré-xampu, tenta primeiro solucionar o seu problema Ao invés de cortar ele, sabe? Então, testa o pré-xampu E aí, no último caso, se não der certo mesmo É você fazer o corte Mas continua usando o pré-xampu Que é pra manter as suas pontas saudáveis E assim você não precisa fazer um novo corte Então eu espero muito que vocês gostem Fiz todo o passo a passo aí Assista o vídeo até o final Pra fazer esse pré-xampu É importante ter um potinho que tenha tampa Esse aqui, ele é de plástico E ele era um potinho que vinha bolo, sabe? Bolo de pote E aí eu guardei, lavei direitinho E vou usar pra fazer o meu pré-xampu Se você preferir, pode usar também um potinho que seja de vidro O importante mesmo é que ele tenha tampa Já separei aqui os produtinhos que eu quero misturar Pra fazer o meu pré-xampu Mas vocês usem como base Não precisa usar os mesmos produtos Usa o que você tiver na sua casa Começando pelo mel Eu gosto muito de acrescentar Porque ele é rico em sais minerais Ele contém aminoácidos E ele tem uma ação nutritiva Ação condicionante muito boa Então eu sempre gosto de acrescentar o mel no meu pré-xampu A glicerina, ela auxilia na hidratação Ela mantém a água no interior dos fios Então ela traz um resultado de pontas mais fortes Resistentes e macias O óleo de alecrim eu gosto muito de usar ele na raiz Porque ele tem uma ação que limpa o couro cabeludo E ajuda muito no crescimento Mas eu gosto muito de acrescentar óleo vegetal No meu pré-xampu Pra nutrir as pontas, né? E no momento eu só tenho esse Então eu vou colocar esse mesmo aqui, ó 100% vegetal Separei a TPM da Forever Liss Uma máscara mais cara Porque eu não gostei de usar só ela no meu cabelo Não trouxe um resultado que eu gostei Ela contém aqui erva doce, camomila e aloe vera E essa é uma dica que eu tenho pra vocês Pode separar uma máscara que você não gostou do resultado Pra fazer o pré-xampu Que você vai ter um bom resultado com ela Ela é uma máscara mais consistente Então vai deixar o meu pré-xampu Não tão molenga, não líquido demais, sabe? Então é legal também acrescentar um pouquinho Que seja de uma máscara mais consistente E aí como base Eu sempre gosto de usar uma máscara baratinha Sempre opto pelas máscaras da Scala Dessa vez eu escolhi a Potão Desmaiado Ela é 100% vegana Zero origem animal É um creme dois em um Então serve tanto pra hidratação Como pra pentear Contém óleos vegetais Fios hidratados, alinhados e sem frizz É o que ela promete aqui Liberada e para todos os tipos de cabelo Então essa máscara aqui vai ser a minha base De pré-xampu Então vou acrescentar bastante dela E um pouquinho do restante dos produtos Que eu mostrei pra vocês Am I the feel, feel, feel You're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, do me in the worst way Don't let me sleep Never say sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Confesso pra vocês Que eu sempre fui do time Que gostava de fazer o meu pré-xampu na hora Mas o que acontece Nem sempre a gente tem tempo Então pra você fazer essa misturinha aqui Leva muito mais tempo Do que você só aplicar Então comecei a fazer Num potinho assim já separado Deixar ali certinho Até porque quando você vai dormir fora Ou sei lá Tá atrasada Você não precisa se preocupar Você só pega e passa Nem que seja por 10 minutinhos Gente, já faz toda a diferença E aí como você tá atrasada Você passou o seu pré-xampu ali Esses 10 minutinhos você pega Vai arrumando a sua roupa Que você vai usar depois Do banho Enfim, vai fazendo alguma coisa Pra otimizar mesmo o seu tempo E você não pensar Que tá perdendo tempo Porque você usando o pré-xampu Você só tá ganhando As suas pontas vão agradecer E você Se você tem o sonho A vontade De ter um cabelão grande Precisa fazer o pré-xampu Porque senão as pontas Não aguentam Caso você faça Essa mesma receitinha aqui Ou qualquer outra receita caseira Que tem aqui no canal Me marca lá no Instagram Tá bom? Vou deixar o meu arroba Aqui embaixo E aí eu reposto Reposto Nos meus stories Tá bom? Então espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um super beijo E até mais